Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ, partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Nunca se falou tanto em mudança, futuro, inovação no mercado de trabalho. Não que este processo não estivesse em curso, mas sem dúvida que a pandemia teve impacto na forma de trabalhar em todos os setores de atividade, acelerando várias transformações. No podcast de hoje vamos falar sobre o que realmente está diferente e de que forma devemos aproveitar esta transformação para apontar na direção certa. Está connosco Nuno Ferreira Morgado, sócio e co-coordenador da área de laboral da PLMJ. Nuno, obrigada por teres aceitado estar aqui hoje. Tens participado em debates, assistido a conferências sobre estes temas e por isso desafiava-te a falarmos um pouco sobre o estado de arte, sobre o que pensam os líderes das empresas, mas por outro lado, porque também tens o insight sobre o que as empresas procuram dos advogados, sobretudo numa altura em que a legislação muda a velocidade de luz, nem sempre é clara e condiciona muitas vezes as decisões das empresas. Começo por te perguntar precisamente isso. Sentes que as mudanças de que tanto se falam têm condições para serem implementadas? Eu diria que se fala de, falam-se de muitas mudanças, falam-se de mudanças desejadas, falam-se de mudanças antecipadas, previstas, há temas em discussão e não sei se tudo isso coincide, quer dizer, eu acho que os líderes das empresas, eu acho que, o que é que pensam sobre isto tudo? Eu acho que temos de ver que tipo de empresas é que estamos a falar. Portugal não é caracterizado por ser um país com grandes empresas, é um país de pequenas e médias empresas. Eu diria que nas pequenas e médias empresas a principal preocupação no momento é sobreviver, é reatar atividade, é procurar estimular o negócio a recuperar aquilo que perdeu neste último ano e meio que atravessámos, e que atravessámos ainda, mas que, enfim, em condições diferentes atualmente, e ver qual é que será o real impacto desta crise quando, no fundo, a máquina dos apoios se desligar, ou está a ser progressivamente desligada, mas quando se desligar, o que é que vai sobrar? E, portanto, a principal preocupação desses é sobreviver. Nas grandes empresas, ou nas maiores empresas, ou nas empresas multinacionais, a perspetiva é radicalmente diferente. É como crescer, que tipo de articulação vão existir com os trabalhadores, se o teletrabalho vai ser uma realidade e em que termos, que tipo de flexibilidade laboral vão precisar para crescer. E isto é um mundo que depois cola pouco com o mundo daquilo que são os instrumentos jurídicos, daquilo que é a lei, daquilo que é o pensamento político sobre as medidas laborais que se prevêm virem a ser implementadas. Portanto, isto para dizer que é entre estas duas tensões, digamos, entre aquilo que é preciso fazer e aquilo que é as regras com que podemos fazer, que se encontram os advogados, que no fundo têm aqui um papel, eu diria, chave. Eu costumo dizer muitas vezes que a gestão de recursos humanos é sempre uma gestão de risco, não é uma gestão de compliance, porque cumprir a lei é algo que é absolutamente desejável, mas eu diria que é impossível. Nós vemos casos a miúde, inclusive em instituições públicas, instituições do Estado, que não cumprem coisas que se exigem em empresas privadas. E, portanto, eu diria que, de facto, é praticamente impossível cumprir a lei na sua íntegra. E isso significa que há, de facto, aqui um afastamento muito grande entre estas duas realidades, empresarial e legal. Com isto não estou a dizer que o modelo ideal seria um trabalho sem direitos. Não é nada disso. O modelo ideal é um modelo equilibrado, em que as empresas exigem aquilo que precisam e os trabalhadores têm aquilo que precisam para ter uma vida equilibrada, para ter bons rendimentos, etc. Eu acho que isso, neste momento, no momento em que atravessamos, está totalmente colocado em causa porque esse equilíbrio desapareceu. Nós vemos que a agenda política é outra, e já falaremos disso mais adiante, tem outro tipo de preocupações que não é a reposição desse equilíbrio, porque é muito influenciada pelos tempos que vivemos, em que as preocupações sociais estão num extremo que é desequilibrado. Ora bem, os advogados, no meio disto tudo, o que têm que fazer é a ponta entre a realidade e a lei. Ou seja, é procurar aconselhar os seus clientes a atingir os seus objetivos, dentro de um quadro de legalidade o mais aproximado possível. E para isso temos que ser criativos, e para isso temos que ser conhecedores, e para isso temos que ser inovadores, e temos que ter abordagens diferentes e desafiar-nos a pensar para além daquilo que nós achávamos que era certo. E depois logo se vê. Estamos então claramente num ponto, ou que poderia ser um ponto de viragem. E essa questão que sublinhaste de haver um desfazamento entre aquilo que é o que está na agenda política e aquilo que seriam os interesses ou as necessidades das empresas, se calhar começávamos então por aí, por começar a perguntar o que é que está na agenda política. Sim. Bom, nós temos, neste momento em termos de reforma legislativa laboral, o que nós temos em mãos é o Livro Verde, que tem sido objeto de discussão pública e que elenca um conjunto de temas, um conjunto de temas que constituem as principais preocupações do governo, em particular, sobre o mundo do trabalho nos próximos tempos. Estão lá temas como os trabalhadores de plataformas digitais, estão temas como o nomadismo digital, estão temas também como o combate à precariedade. Ora bem, o nomadismo digital, por muito interessante e que possa parecer, constitui uma franja ínfima da população ativa e os trabalhadores das plataformas, que estão em crescimento, claramente, e portanto vão ter um papel num futuro próximo relevante, neste momento não têm para o país. E, portanto, serem estas preocupações... Mas não deveria ser esse o foco. Diz muito sobre a fonte do Livro Verde. O Livro Verde surge, e é bom recordar isso, surge ou é lançado, e os temas são definidos numa altura em que nós estamos antes da crise pandémica. Portanto, numa altura de crescimento económico, de relativa prosperidade económica, de relativo desenvolvimento do país, com perspetivas económicas, enfim, normais e previsíveis, e, de repente, aconteceu tudo. Portanto, o Livro Verde tem este desfazamento natural de ter um conjunto de temas que, numa altura em que tudo está razoável muito bem, que podem ser muito interessantes, numa altura em que tudo está num quadro bastante gravoso para a economia, digamos que demonstra um desfazamento enorme. Depois há o tema do combate à precariedade, que é um tema bastante mais importante que os outros, mas que tem uma abordagem totalmente ideológica porque o objetivo do combate à precariedade é combater as bolsas de pobreza que ainda existem entre vários trabalhadores. E, claro, que a precariedade é uma chaga. É uma chaga porque o facto de as pessoas não terem vidas profissionais estáveis implica que as pessoas não tenham condições para poder contrair empréstimos, no fundo, ter uma certa previsibilidade na sua vida que lhes permita assumir certas responsabilidades. Isso é absolutamente verdadeiro, mas temos que primeiro pensar porquê é que existe precariedade. Existe precariedade em Portugal porque temos um regime laboral que tem uma barreira na associação dos contratos de trabalho, uma barreira quase intransponível, não só pelo aperto da malha legislativa, como também porque os tribunais, muitas vezes, têm uma interpretação, alguns, não todos, mas têm uma interpretação ainda mais restritiva desse posicionamento da lei. O que significa que as empresas se veem forçadas, como não têm uma facilidade de ajustamento num momento de um ciclo económico mais baixo, as empresas veem-se forçadas a não arriscar contratar através das permanentes. E, portanto, usam modelos alternativos de contratação. Há muitos anos atrás eram os recibos verdes, que eram claramente uma chaga social, depois passou a ser trabalho temporário, contrato de termo. Quer dizer, se vamos mexer neste escape do sistema, e eu não acho mal que se mexa, só que tem que se perceber que tem que se encontrar o equilíbrio. Se vamos mexer neste escape do sistema, isso significa que, por um lado, as empresas vão contratar a menos, por outro lado, vão começar a pensar em esquemas alternativos de contratação, porque ninguém quer arriscar que num novo ciclo económico baixo, que provavelmente teremos em breve, provavelmente teremos em breve, ir contratar não sei quantos trabalhadores, para depois ter que fazer um despedimento e enfrentar anos em processos judiciais e custos que não conseguem sequer estimar neste primeiro momento. E, portanto, o combate à precariedade de fazer-se por aqui, certamente que é uma via, mas nunca resolverá o problema das bolsas de pobreza. As bolsas de pobreza resolvem-se com salários mais altos, com melhores condições laborais. E isso só acontece se tivermos um equilíbrio no mercado de trabalho, um equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e os interesses das empresas, em que as empresas têm mecanismos para, com certos requisitos, com certeza, e esses modelos existem na Europa, portanto, podem ser copiados perfeitamente. Copiamos tanta coisa, não copiamos isto. Mas com outro tipo de... Copiando esses modelos, de permitir às empresas esse ajustamento mais fácil. E, ao permitir esse ajustamento, significa que as empresas têm mais condições para dar mais... Claro, ficam mais libertas para poder mexer nos salários. Sem dúvida. E é isso que promove... O crescimento económico. O ascensor social. Claro. Ou seja, nós... Por exemplo, não é à toa. Eu aqui há uns tempos ouvi um podcast de alguém em que dizia que Portugal é dos países onde a imigração, sobretudo a imigração africana, menos crescimento social tem tido. Ou seja, as gerações seguintes aos primeiros imigrantes continuam a ser pessoas em trabalhos menos qualificados. Não têm acesso à educação, não conseguiram sair, digamos, da zona de pobreza onde estão. E isso deve-se a quê? Não. É certamente a não terem contratos permanentes. Certamente que se devem. Claro. A terem baixos salários. Mas têm baixos salários. Porque as empresas, de facto, não podem... Se há um... Se vem um ciclo económico negativo e as empresas não têm a maneira de se ajustar, certamente que não poderão, num cenário mais positivo do ponto de vista económico, subir exponencialmente os salários porque sabem que um dia vem um ciclo negativo e depois têm um problema sério até de sobrevivência pessoal. Agora, esse caminho que apontas claramente não está na agenda política. Não está, mas, por exemplo, mas está na agenda política de organizações do trabalho. A OIT produz anualmente um relatório sobre as tendências do mercado de trabalho e sobre os temas quentes do mercado de trabalho. O relatório deste ano, isto é um relatório de diretor-jalma, o relatório deste ano é justamente sobre o direito laboral de crise que, no fundo, é nisso que devíamos estar a pensar. Sim, o Livro Verde deveria ser focado nesse... Não sei se o Livro Verde ou até o pensamento político. Nós temos que perceber que há momentos em que as empresas têm que encolher e esses momentos não podem ser tratados de uma forma ad hoc. Nós, nesta pandemia, foi um bom exemplo disso. Nós tivemos... Mas no caso do lay-off... Não consigo quantificar. Eu julgo que há um diploma destes que saiu neste contexto com implicações laborais que teve 29 alterações. 29 alterações desde a primeira versão. Isto é uma loucura. Claro que isto é inevitável porque nós navegamos à vista. Não estava... A nossa legislação não estava... Não tem um direito laboral de crise que possa ser operativo quando nós vivemos destas situações. E, portanto, tivemos que... Há pressa sem pensar muito e ir preparar este direito de crise e implementar. Claro que fazer tudo à pressa traz riscos brutais. Eu percebo que não se podia fazer melhor. Mas podia-se fazer melhor se tivéssemos precavido a situação. E, portanto, no fundo, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aprender com esta experiência e preparar-nos para um outro embate. Até porque todos os especialistas dizem haverá outras pandemias provavelmente até mais graves e esta situação tornar-se-á uma situação cíclica. E, para além das pandemias, há os ciclos económicos. Quer dizer, onde há momentos que é necessário às empresas incluírem. Ora bem, isso pode-se fazer... Podemos fechar os olhos a essa realidade. É uma opção. É o que temos feito até hoje. Podemos enfrentar esta realidade e podemos introduzir aqui medidas neste direito de crise em que se evita a destruição do emprego. Eu acho que isso é uma chaga que nós temos em Portugal. Muito grande. Cada vez que há um ciclo económico muito negativo nós temos taxas de desemprego superiores a 20% porque o desemprego real nem sequer é muitas vezes o desemprego que está declarado nas estatísticas. E os mecanismos como o lay-off podem ser uma... deveriam ser um recurso... O lay-off está previsto na lei. Eu não acho é que o lay-off seja um mecanismo bom porque o lay-off é um mecanismo que leva ou à suspensão de contratos de trabalho ou à redução de tempos de trabalho e com isso se traz uma redução dos custos salariais. As empresas nestas alturas precisam continuar a produzir. Elas precisam trabalhar exatamente da mesma maneira. O que elas precisam é ter menos custos salariais. Tem que haver aqui um momento em que há um momento de transição em que os custos encolhem para manter emprego. e no fundo temos vários exemplos disso em várias empresas em algumas empresas em que isso efetivamente aconteceu. Simplesmente são empresas que estão por um lado são muito grandes por outro lado estão à beira da insolvência. Portanto, nesse momento é que se vai fazer tudo. Vai-se definir um plano de saídas que minimize o impacto sobre o emprego vai-se reduzir tempos de trabalho vai-se reduzir salários vai-se fazer um conjunto de acordos mas isto é tudo uma coisa absolutamente casuística e o que não me parece é que seja adequado que permitamos que as coisas cheguem a este ponto para depois ter uma intervenção perfeitamente ad hoc e que eu acho que isto tem que ser tratado de forma sistemática. E que outros mecanismos poderiam as empresas ter à sua disposição em fase em que de facto tenha que haja uma imposição de uma contração económica mas que evitando a destruição de emprego. Em Portugal não temos nenhum além do lay-off sendo que o lay-off mais uma vez conduz ou à suspensão dos contratos de trabalho ou à redução dos termos de trabalho e consequentemente à redução dos salários. Não existe outra alternativa. Ora bem nós temos em vários países europeus a Alemanha por exemplo temos situações de empresas que podem rever unilateralmente os termos e condições de trabalho durante um conjunto de tempo em determinados requisitos e circunstâncias. Isso até pode ser acompanhado pelos sindicatos como é na Alemanha e por autoridades laborais. O que nós não podemos deixar de ter é estes mecanismos porque se não tivermos aquilo que as empresas vão fazer sobretudo as multinacionais é então é cortar trabalhadores. É olhar para um Excel e cortar trabalhadores que é uma coisa que quer dizer não só é um desperdício de know-how como de investimento como de formação como... E aí voltamos ao início do ciclo que é voltamos à precariedade nos contratos precisamente para... Ou até pior ainda nós achamos muito... À altura neste país achava-se muito mal que o primeiro ministro tivesse dito que as pessoas deviam emigrar e eu percebo que se acho mal porque eu também acho mal que as pessoas tenham que emigrar para arranjar emprego porque isso é um desperdício enorme de recursos no país que andamos a investir na formação de um conjunto de alunos durante 12 anos e depois mais 4 de faculdade ou 5 tendo discursos e chegamos ao fim e estas pessoas vão usar os seus skills a sua experiência a sua formação noutros países que gastaram zero com a sua formação mas que vão beneficiar 100 com essa mesma formação portanto isto não faz sentido nenhum quer dizer nós mais uma vez podemos continuar o discurso político é um discurso que tem muito peso no direito laboral porque é um direito muito... como tem um impacto social muito grande é muito atrito a uma certa manipulação política o que é péssimo e os resultados são os que nós conhecemos portanto temos que nos libertar um bocadinho destas destas amarras das ideologias e da atração do voto para fazermos algo construtivo que ajude efetivamente o país e mais uma vez ninguém fala aqui de trabalho sem direitos não é isso que se quer os trabalhadores devem ter direitos é importante que tenham direitos há mínimos que têm que ser cumpridos pelas empresas agora tudo passa por um equilíbrio e esse equilíbrio não existe E falando também agora um pouco sobre nunca se falou tanto aliás sobre a humanização do mercado de trabalho a questão da flexibilidade falaste também do talento e do talento que não podemos deixar escapar este momento é também um momento crucial para as empresas olharem para dentro e perceberem que ou escultarem mais e perceberem o que é que os trabalhadores querem nesta realidade pós-pandemia se é que já se pode apontar o que é que apontas como as principais preocupações que as empresas devem ter na gestão das suas pessoas pois eu acho que vamos lá ver eu acho que mais uma vez temos aqui realidades empresariais completamente diferentes e portanto as preocupações vão ser necessariamente diferentes eu acho que em primeiro lugar as empresas deviam olhar para a sua própria organização porque aquilo que nós tivemos aqui a falar de a lei não ajuda as empresas ou não é equilibrada também tem do lado das empresas uma coisa que não pode deixar de ser considerada que a maioria das empresas sobretudo as pequenas e médias empresas não têm uma capacidade de gestão que esteja à altura muitas vezes dos desafios empresariais portanto há muita coisa aí que também tem que mudar e as empresas têm essa obrigação de olhar para dentro de si e ver onde é o que é que podem fazer o que é que podem melhorar muitas vezes uma simples auditoria que nós recomendamos aos nossos clientes muitas vezes fazê-la uma simples auditoria permite identificar um conjunto de oportunidades para melhorar cash flows para por serem mais produtivos com menos custos para até libertar estes custos para outras oportunidades de investimento e eu acho que as empresas têm de facto a obrigação de fazer isso e de prevenir uma situação de crise económica naquilo que lhes cabe e pode fazer que é na parte de gestão relativamente aos seus trabalhadores eu acho que a postura das empresas é normalmente defensiva sobretudo as empresas portuguesas precisamente porque num cenário de crise as empresas não querem ter ali muitas responsabilidades que depois possam digamos voltar atrás e retirá-las eu acho que isso eu acho que as empresas também investem pouco em como montar este tipo de esquemas de forma a permitir-lhes ter essa flexibilidade porque podem aumentar o nível de preocupação com os trabalhadores e com os benefícios que dão e ao mesmo tempo reter a flexibilidade para remover ou reduzir os benefícios que atribuíram num cenário em que as coisas já não correm tão bem portanto as empresas têm que ser capazes de fazer um diagnóstico da situação dos seus trabalhadores ver o que é que lhes podem oferecer para melhorar as suas condições e a sua passagem pela empresa e montar sistemas que permitam ter a flexibilidade para num cenário em que as coisas não estejam tão bem voltar atrás e deixar de ter essas responsabilidades onde o principal tema que está a ser discutido neste momento nas empresas com maior capacidade financeira é como organizar o teletrabalho se vai ser um modelo híbrido se vai ser um modelo presencial se vai ser um modelo totalmente remoto há vantagens e desvantagens em qualquer dos modelos há muitas empresas que são muito mais assertivas e diretivas e dizem o modelo vai ser este e há outras que vão dar liberdade às pessoas ou uma liberdade condicionada às pessoas para escolher se trabalham de casa ou não eu acho que cada empresa é uma empresa e portanto vai ser sempre uma solução casuística não vai haver duas soluções iguais ou muito iguais o que as empresas devem fazer é olhar para dentro de si para a sua organização e ver o que é que lhes serve mais qual um modelo que é mais adequado e qual um modelo que as pessoas se sentem também mais confortáveis se antes de que as pessoas têm que ser produtivas para a organização continuar a sobreviver esse é talvez um dos maiores desafios que o teletrabalho vai trazer e que as grandes empresas já estão a discutir que é eu só vou permitir o teletrabalho àquelas pessoas em que eu confio ou seja àquelas que produzem e isso vai gerar aqui discussões sobre se isto é possível ou não e se eu posso ou não pôr pessoas em casa e pessoas a trabalhar lá e em que termos e sobretudo ser condicionado obrigado pela empresa pode ser complicado sobretudo se implicar tratamentos diferentes para pessoas com funções parecidas eu acho que o tema vai se colocar mais por aqui sendo que eu acho que há maneiras de fazer isso e eu percebo a preocupação das empresas quer dizer eu não quero deixar um trabalhador em casa quando ele em casa está a fazer outras coisas menos a trabalhar ou faz notado daquilo que faz quando está no escritório portanto há pessoas naturalmente assim que são menos menos performantes num contexto fora do local de trabalho precisam ter um acompanhamento para produzirem mais e outras que não este momento também criou nas empresas quase uma obrigação de manter as pessoas motivadas eu ouvi numa conferência um destes dias que o grande desafio para algumas empresas neste momento não é é convencer as pessoas a voltar o que para além de todas as condicionantes relacionadas ainda com a própria pandemia e com os problemas relacionados com o covid há também uma necessidade das empresas criarem serem criativas aliás em relação ao regresso as empresas portuguesas estão preparadas para isso estão atentas às tendências e ao que os trabalhadores poderão querer eu diria que as grandes empresas portuguesas estão preparadas para isso muitas delas estão a rever os seus espaços de trabalho e a aproximá-los até mais muitas vezes na sua criação de um modelo mais de uma casa em que tem em vez de terem secretária tem sofás e tem uma organização completamente diferente do que aquilo que é um modelo tradicional em que nós estamos todos a uma secretária a trabalhar com uma cadeira boa eu acho que vai ser um desafio muito grande trazer as pessoas de volta ao escritório porque nem todas pensaram assim mas quer dizer há uma maioria predominante em que é assim porque as pessoas sentem-se bem em casa porque as pessoas gerem o seu tempo de forma diferente porque eu posso ir pôr os meus filhos à escola e depois não posso ir tratar de mais uma coisa e depois não posso pegar mais tarde e acabar mais tarde o meu dia portanto eu giro um bocadinho o meu tempo como quero e as pessoas gostam disso não só gostam disso como depois também há uma outra um benefício económico evidente que é as pessoas não se deslocam portanto ganham menos em transportes as pessoas não têm que investir tanto em roupa para vestir para os seus trabalhos estão muito mais confortáveis em casa porque é o seu ambiente é a sua casa são as suas insolações e portanto vivem um bocadinho neste 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 ideia de que isto de facto é muito melhor eu acho que para as empresas não será tão bom depende muito dos trabalhadores mas para as empresas não é tão bom porque as pessoas quer dizer vamos lá ver nós precisamos está mais do que demonstrar por vários estudos que as melhores ideias ou as ideias surgem num contexto em que as pessoas estão quer dizer a bater bolas em conjunto quer dizer não estão num time se estão presenciais e estão a falar sobre outra coisa qualquer e às vezes surge uma ideia e portanto é precisa essa interação entre as pessoas e não é possível ter essa interação ou pelo menos não de uma forma tão intensa num Teams porque ninguém aguenta ou num Zoom porque ninguém aguenta estar mais de uma hora numa conferência ninguém aguenta as pessoas às tantas desligam um bocado e começam a tocar o telefone e olham para o lado não estão ali da mesma maneira e nesse sentido as empresas têm de facto de ter estratégias para trazer as pessoas de volta se calhar não vão trazê-la a 100% e portanto eu acho que as empresas estão despertas para esse problema neste momento é o que se discute entre os grandes CEOs das grandes empresas e das empresas mais reconhecidas e mais preparadas é exatamente isso é como trazer as pessoas de volta e em que modelo mais uma vez admite que para as empresas menos preparadas isso não seja neste momento um tema depois há também um tema do onboarding de trabalhadores o onboarding de trabalhadores neste momento é feito de forma remota tem um nível de falhanço neste momento que disparou brutalmente porque as pessoas não se conhecem as pessoas foram contratadas há sete meses nunca viram pessoalmente os seus colegas ou a sua chefia e portanto é muito mais difícil de se aprender aprender a cultura da empresa integrar em se aprender os valores da empresa ver os métodos de trabalho quer dizer tudo isso torna bastante mais complicado por isso há uma falhança enorme nas novas contratações neste período eu acho que isso também é um ensinamento que nós temos que ter não quer dizer que seja assim em todas as áreas há umas mais propensas a um trabalho mais individualista mas isso na generalidade dos casos é assim e tem havido muitas dificuldades quanto a isso portanto aquilo que vem a seguir provavelmente lá está vão ser os tais modelos híbridos em que se calhar vamos ter no onboarding pessoas mais presenciais e depois as outras num modelo em que estão os dias fora e os dias dentro e depois haverá outras em que as coisas não vão correr tão bem e vão ter que ficar Nuno eu fazia-te uma última pergunta e voltando um bocadinho atrás mas se calhar também uma forma de fecharmos todos estes temas voltando um pouco à legislação que como já dissemos e também por força das circunstâncias foi muita e confusa um pouco clara em determinados momentos isso continua a ser um entrave para a entrada de investimento estrangeiro em Portugal ainda que não seja que possa não ser a melhor altura para pensarmos mas o mercado não parou e nós também não podemos fechar os olhos a isso Eu acho que a falta de clareza da legislação portuguesa é manifestamente um defeito enorme e não é um problema da legislação laboral com o vivo é um problema da legislação laboral ponto nós temos um código de trabalho que existe desde 2003 que no seu início até foi razoavelmente articulado foi bem pensado bem estruturado e que depois tem sofrido alterações quer dizer que tinha os seus defeitos como qualquer diploma mas que depois foi sofrer de várias alterações e a maioria das quais vieram introduzindo alguma falta de clareza no texto legislativo e essa insegurança jurídica que perpassa quer disso quer depois de qualquer litígio estarmos nos tribunais a desafio e de muitas vezes haver uma certa incerteza quanto ao sentido das decisões tudo isso afasta investidores claro que os investidores quando vêm para Portugal vêm a pensar sobretudo no negócio e não vêm a pensar a legislação laboral é boa ou não vem a uma oportunidade de negócio e vêm e portanto vêm independentemente da legislação laboral o problema não é o momento da vinda o momento é no momento a seguir ou seja quando as coisas não correm tão bem o mercado é um mercado muito pequeno e portanto não merece achar-te isso desinvestem e vão-se embora muitos não vêm e outros fazem isto desta forma e sobretudo e aqui é que eu acho que tem mais peso as grandes multinacionais vêm com apoios fiscais enormes porque senão não viriam e depois têm regimes de exceção próprios quer dizer nós temos nós conhecemos que várias alterações legativas foram feitas à medida de certas multinacionais porque isso era um interesse importante para eles e eu não acho mal que assim seja agora acho é que nós percebemos que a legislação é um entrave mas conformamos com isto porque achamos que se qualquer alteração num sentido que se aproxime mais de outros modelos designadamente na própria Europa e muitos deles até citados para outras áreas mas nunca para a área laboral isso custa votos ora eu acho que era importante tirar alguma demagogia deste discurso e aproximar-nos da realidade e perceber que é melhor termos um modelo laboral em que haja maior facilidade em ajustar as empresas porque isso potencia o aparecimento de novas empresas e de novos empregos obrigada Nuno nada morião morião e